Fala meu amigo minha amiga seja muito bem-vindo mais uma vez eu me chamo Maiko e hoje eu quero mostrar para vocês aqui como é que eu vou estar construindo algumas partes aqui de uma bancada de banheiro bom para isso vou falar primeiro o material que eu tô trabalhando aqui eu tô trabalhando com pranches de cumaru champanhe ou também é comercializada por aí como IP champanhe são duas peças que eu fiz a união aqui ó tá ok cada peça tinha 30 centímetros e daí eu fiz a redução dela deixei com 50 centímetros de profundidade até essa ponta aqui beleza agora que vem um detalhe para você engrossar a peça como aqui ó eu vou ter uma parede desse lado aqui e uma parede desse lado aqui se eu fizesse a peça muito grossa eu não ia conseguir fazer o jogo eu precisar de muito espaço nas laterais para poder fazer um ruim para encostar a peça então eu fiz a opção de fazer a peça aqui ó com dois centímetros e aqui eu fiz um ângulo de 45 graus aqui ó se você perceber bem ó eu fiz uma espécie de um batente onde eu vou estar encaixando outra peça aqui que vai ser o engrosso da peça deixa eu pegar ela aqui ó que daí a peça vai vir aqui na frente ó e vai fazer o encaixe e vai parecer que a madeira tem nove centímetros de espessura para quem olha de frente ali quem olha por baixo vai conseguir ver que é uma peça mais fina mas enfim o visual vai ser esse daqui que você vai ter da bancada tá ok aqui o encaixe que eu resolvi fazer aqui é encaixe com alma longitudinal aqui onde eu vou ter uma eu fiz uma fêmea numa peça e a fêmea nessa peça e passei uma alma entre uma peça e outra daí eu fiz a colagem e esperei lá ela secar bem certinho bacana essa parte aqui se você procurar no canal a respeito do encaixe você vai encontrar bastante coisa que você consegue entender bem certinho o que a gente vai fazer agora eu já tô com ela beneficiada aqui passei no desengrosso no rebote tô com ela bem certinha agora eu tenho que fazer só o último acerto com lixa para depois ir no acabamento o acabamento eu não vou mostrar porque eu tenho N opções inclusive eu vou deixar aqui no cardzinho que a gente teve um papo durante a semana aqui no nosso conversa e trabalha eu vou deixar no cardzinho onde eu fiz o acabamento justamente nessa peça que eu tô te mostrando aqui bacana então eu vamos ali para a lixadeira que eu vou mostrar para você como é que eu vou fazer o acabamento dessa peça para depois eu fazer o acabamento com pintura e depois vamos lá direto para a obra fazer a instalação dessa bancada aqui já estamos aqui ó na lixadeira de cinta eu quero só falar um pouquinho a respeito aqui ó para você ter uma noção por exemplo você não tem a sua ainda com a regulagem da altura da lixa aqui ó para você ficar atento ó por exemplo a minha tem a regulagem da mesa nessa aqui tem umas que tem a regulagem na lixa mas a minha o que eu faço ó eu deixo a lixa quase raspando aqui na tampa para eu fazer o lixamento daí assim eu não preciso fazer tanta força na lixa para eu fazer dar acabamento outra coisa também se você perceber eu deixei a peça bem beneficiada aqui bem lixé retinha ou seja os paralelipípedos perfeito aqui vale a pena também você ficar bem esperto assim ah estou trabalhando com iniciei agora com trabalho de madeira maciça estou fazendo meus móveis essas coisas assim uma das coisas primordiais se não aqui mais você vai precisar é aprender a fazer união de peças aqui ó aqui depois vou mostrar para vocês como é que vai ficar pronta depois de acabada eu mostro bem certinho mas se você fizer a união bem perfeita você vai ter melhor qualidade no teu móvel bacana então o que eu vou fazer aqui ó eu vou iniciar com o lixamento aqui de trás ó tá ok e vou lixando toda peça dando acabamento lá bacana bom se você tem alguma dificuldade assim na lixadeira eu posso fazer um vídeo mais específico sobre a lixadeira mas aqui é bem tranquilo não tem frescura não só ir lixando vai é claro você vai ter que respeitar a a ferramenta como toda a ferramenta elétrica tem que respeitar então você vai deixando bem na calma aqui eu vou fazer um jogo de lixa eu tô iniciando com uma lixa gramatura 60 depois eu vou descer por uma sem e depois eu vou terminar com uma 220 para ficar bem lisinho e suave ao toque bacana então eu vou fazer o lixamento aqui pra você dar uma olhada e aí o 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